A foto da armadilha chamou a atenção, mas a aparente proteção ali, segundo especialistas, pode se tornar inútil e um risco para o motorista e passageiros. Eles podem, na realidade, se ferir em caso de acidente. Ainda há a possibilidade do suspeito se machucar e ter uma reação violenta. Esse caso aconteceu aqui em São Paulo. A foto foi feita pela passageira do carro, ela, na realidade, achou diferente a situação e resolveu registrar. Vejam só, agora a NASA vem, hein? Agora sim eu tenho certeza que a NASA vem. O brasileiro é criativo, né? Coitado, já não aguenta mais. Isso aí é pessoas que já foram roubadas outras vezes, que não aguentam mais. Vai lá, compra um celular. Celular tá igual preço de carro. Comprou um celular hoje, tá igual, mas comprou um carro usado, hein? Impressionante uma coisa dessa. Celular de 15 mil reais? Ué, lança o celular agora, você vai lá olhar o preço do aparelho. 15 mil reais? Eu não dou 15 mil reais no aparelho de celular, mas nem, Fernanda.